Bom, se estás viciado na série Aposta Que Amas na Sica Radical podes agradecer ao nosso próximo convidado porque ele é nada mais nada menos do que o David Carronha, o argumentista. Olá, David. Muito bem-vindo. Antes de mais, vocês têm muitos skills, minhas estudos de cozinhar. Nós sabemos ou não sabemos cozinhar, não é? Fantástico. Queres provar, se quiseres? Ok, eu já provo. Fica à vontade. Mais daqui a pouco. Dava uma boa dignidade de fazer-as a entrevista toda cheia de chocolate nos ventos. Começava logo bem. Dava para cá. Já fazia mais um trabalho. Tu também sabes cozinhar, ou tens uma niquezada? E agora o que é que me fazes perguntar? Não sabes. Eu vou admitir, eu sou um nabo a cozinhar. Aliás, a minha vida toda, eu nunca cozinhei até que surgiu um aparelho espetacular que começa com o B e acaba com o Y na minha vida. E a partir daí comecei a fazer arroz de marisco. Arroz de marisco? Portanto, quem vai à minha casa à primeira vez já sabe qual é o primeiro prato. Passaste-te do copo de leite com o chocolate para arroz de marisco. É a coisa mais fácil de fazer naquele aparelho maravilhoso. Eu sei qual é o que eu também tenho. Gosto muito. Então, está bom, não é? Se calhar está bom. Desculpa Rita, quando quiseres, fica à vontade. Não, portanto, Bimbi, não é? Não, não, não. Está em grame, não era bem curioso. Não, não. Ele roubou, roubou de cozinha. Roubou de cozinha. Roubou de cozinha. Na verdade, pode ser qualquer um. Qualquer um faz tudo. da vida, não é? Da vida. Portanto, nós vamos para o vigésimo sete, oitavo episódio, não é? Exatamente. O vigésimo sete saiu hoje. Mas vamos para, são ao todo 65. 65 episódios de 5 minutos, 3 episódios de meia hora. E já está tudo escrito. Já está tudo escrito há muito tempo e já está tudo gravado. Mas isso é que eu fiquei impressionadíssima com isso. Na verdade, ele disse-me isso há bocado. Não faz quando é que é agora, é agora. Nós estamos só a sentir o que aconteceu ali. Eu fiquei super impressionada porque tu és o único guionista de toda esta série. Como é que foi este trabalho? Deve ter sido super intenso. Aliás, não foi. Foi muito intenso. Isto foi um convite do Pedro Coelho e da Marta Gil, da Wonder, que me propuseram fazer esta aventura, que isto foi uma epopeia, 65 episódios, foi escrito rapidamente. E isto é muito interessante porque é um formato diferente. Nós temos 65 episódios, todos eles com o princípio, meio e fim. E todos eles têm aquilo que nós chamamos o gancho para o próximo episódio. E destes 5 episódios, nasce um de meia hora, que tem também um gancho para o outro episódio seguinte. Que dá ao fim de semana. E isto exigiu-te muita organização. Ou tinhas a casa toda cheia de papéis e tudo gatafinhado. Tipo aquelas coisas do crime, dos investigadores. Tipo a tua casa, tipo a casa do João. Com poucos títios na parede. Só que o almoço perdeu 75 episódios, não é? Não, não. Isso é a ideia que muitas vezes as pessoas têm, que nós, quem escreve, são todos uns grandes lunáticos e têm aquela coisa de escrever às quatro da manhã. É, um bocadinho, somos um bocadinho. Mas o facto é que é muito trabalho, para além do talento que deixe de ter. Isto agora foi bom, não é? Não, é verdade, sim. O talento que deixe de ter, acima de tudo, grande parte do tempo é o trabalho que tens de estar em frente a um computador e a pensar naquelas cenas. E isso exige muito de ti. E eu costumo dizer, para esta série, para outro tipo de coisa, mas principalmente para esta série que foi um processo bem hard de fazer, durante muitos dias a fio, tu deixas de ser David Carronha para ser dez pessoas e resolveres os dez problemas dessas pessoas e viveres com essas pessoas todas na tua secretária. Sentada na minha secretária e imaginar tudo. Quando se vê a cena, o bolo final, aquilo é incrível, mas quando se está a fazer é isto. Não, é, está tudo a acontecer na tua cabeça. E depois acontece situações um bocado hilariantes, que é, tu estás no metro e estás a dizer as falas que queres dizer, mas não te apercebes que as pessoas estão ao teu lado, porque estás tão... Ok, agora vou para casa, vou escrever aquela cena do Simão em que ele vai dizer coisas à tia e vai maltratá-la. Opa, sai daí, sai... E então voltas à realidade. Voltas à realidade. Cala-te, cala-te, ok, vamos embora. E acontece isso, de repente teres uma ideia para uma personagem ou uma ideia para uma situação, tipo em situações que tu não estás à espera... Eu sou um bocado estranho. Regras já, as pessoas dizem que costumam acordar a partir do meio-dia. O meu pico para escrever ou para ter ideias é entre as seis da manhã e as oito da manhã. Foi-se incrível. Quando vou trabalhar para a Mega. Se quer dizer que sonhas, se calhar sonhas com o teu trabalho. Basicamente, quando estamos a escrever, e neste processo tão intenso que é escrever, à volta de 400 cenas... 400 cenas. Sim, 330 e tal páginas, num período, no espaço-tempo, a única coisa que tu pensas é, ou no teu trabalho, neste caso, onde eu trabalho, e depois a outra parte da tua vida não é preenchida com saídas à noite, é estares em casa, em frente a um computador, no sofá, quase nem pensas em comer, é escrever nas personagens e o que é que elas têm de fazer durante aqueles episódios todos, durante aquela saga. Estas coisas normalmente acontecem assim um bocadinho. Olha, escreves aí uma série, e não é assim tão planeado, às vezes não há tanto tempo quanto toda a gente gostaria de ter. Exatamente. Eu acho que, mesmo se tivesse um ano, passado um ano, eu ia dizer assim, se merecem mais de uma semana. Ou ias procrastinar até o último nível. Não, mas muitas vezes isto não acontece e é mesmo normal este tipo de coisas. Mesmo assim, isto foi muito batido também, o Guião, todos os dias, a todas as horas e mais algumas, nós debatíamos e agora vamos fazer isto, e agora vamos fazer aquilo. O que é que achas de eu pôr esta personagem? Achas que ela pode morrer, ele pode ser atropelado? Pode. Vamos atropelá-lo. Vamos atropelá-lo já. Isso aconteceu no segundo episódio, o personagem do Afonso, que poderia ser, eventualmente, um galã da novela e é atropelado, que nunca mais aparece, ele desapareceu para a vida. Tu gostas muito de humanizar todas as personagens também, isso é muito importante e isto é uma coisa que distingue o Aposta que Amas, que é, normalmente, quando nós escrevemos, escrevemos para as pessoas dizerem, eu aqui tive de escrever para os atores dizerem, e também aquilo que os personagens pensam. Todos nós, e isso acontece praticamente toda a gente, quando nós estamos a fazer uma coisa, por vezes estamos a pensar exatamente o contrário, não dizemos aquilo que pensamos muitas vezes, é realmente incorreto. Nós vamos ser todos politicamente corretos, sim, sim, está a ser tão bom, está a ser tão agradável esta entrevista. Para cá está, vá. Agora estou a conversar contigo própria, que lá está ele. E depois, às tantas, nós estamos a falar com um segundo sentido, com um terceiro, com um quarto, e às tantas, ok, então vamos sentar. E as personagens são muito humanas, nós não temos aqui bons nem maus, como muitas vezes, aqueles estereótipos que muitas vezes nós temos, olha, este é o mau, este é o bom, nós temos personagens que tanto podem ser bons como podem ser maus. As ações deles tanto podem ser maravilhosas como podem ser péssimas, vá, que é o caso do Simão, que é, no fundo, ele não gosta nada que eu diga que a personagem dele, o Luís Eusébio, não gosta nada, que eu diga que ele é mau. Ele não é mau. mas tem isso, os atores dizem sempre, não conseguem nunca achar o seu personagem. Não, não, ele defende muito a personagem. Mas é aquele personagem que complica um bocadinho mais a vida, mas tem uma razão, todos os personagens podem ser bons e podem ser maus. Olha, e depois de escreveres isto tudo, como é que foi transportá-la para a série, acompanhaste as gravações, foste dirigente com os atores, disseste, não ponhas em uma bucha que eu escrevi isso em casa há 15 dias. O que eu costumo dizer aos atores é vocês podem alterar, diz que não me alterem o sentido do texto. Se há palavras que vos dão mais jeito e que ajudam a que a cena se torne mais real, por favor, digam-na, porque estão a ajudar ao meu trabalho também. Estão a fazer para que aquela cena se torne real e isso é o principal principalmente para um argumentista. E nós trabalhámos muito, eu tive praticamente todos os dias de gravação com eles e falámos muito sobre as personagens e quando alguém tinha uma dúvida ligava-me e foi muito engraçado, principalmente, por exemplo, também debati muito uma das personagens com quem eu falei muito foi com a Ana Catarina, que é a personagem da tia, é uma personagem mais velha e é uma tia completamente adora a voz dela. É ótima, é uma tia completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, que é aquela tia protetora, não, isto é uma tia um pouco para... Ela é maluca. É, é maluca, é isso, é um bocado maluca. É um bocado para a frente ex e é desempoeirada, portanto, gosta muito de meninos. E tu... Desempoeirada é um bonito termo. Isso é bom, isso é bom. Tu não só és guionista, tivés para fazer uma ginástica incrível, não é? Não só para escrever isto tudo, também és ator, has estado no teatro... Gil Vicente, em Cascais. E és também guionista de peças de teatro. Exatamente. A tua mais recente fala sobre o bullying, chama-se bullying, uma história de hoje e está a fazer um grande sucesso. Sim, o bullying é... Nós não estávamos à espera, mesmo a companhia, a Contrapalco não estava à espera, trata exatamente este tema, que é o bullying e aquilo que nós... Muitas vezes, muitas crianças, muitos adolescentes e até adultos passam, e que muitas vezes é considerado uma brincadeira. eles estão a brincar uns com os outros, não ligas, estão a gozar. E não, há crianças realmente a sofrer por causa deste problema. E nós escrevemos esta peça a pensar inicialmente apenas para as escolas, mas o facto de ainda este fim de semana nós estivemos aberto ao público, à noite, e é uma peça que funciona lindamente e toda a gente nos diz que é uma excelente forma de alerta para quem... Tanto para miúdos como para mais crescidos. Isso é muito importante. É tão estranho que tanto tempo depois e tantas campanhas depois ainda as pessoas acham... Não, mas isso não existe. O bullying existe. Até porque... Mas às pessoas... Antigamente não tinha o nome. Mas vou falar sobre ele, não é? Eu concordo. Antigamente não tinha o nome. Antigamente era o que eu estava assim... É, estás a gozar comigo. E agora é bullying. Mas agora temos outro problema que se chama cyberbullying. Ah, sim. Que é ainda mais grave. Portanto, aumenta tudo. E aumenta a humilhação também porque pode-se propagar ainda mais tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Tu és ator, guionista e radialista também. E o ator que faz serviço público. Serviço público, exatamente. Eu trabalho na Mega Eats há 11 anos. Há 11 anos. É verdade, neste momento estou na parte de produção e é também uma das paixões da minha vida. És um dos responsáveis ou o responsável de todos os vídeos que se têm feito por lá. Exatamente, da produção multimédia da Mega Eats. Estou ali. Sou um dos responsáveis por isso. Que bom. E por vários vídeos. Estamos a falar de uma cena de um vídeo que foi viral precisamente da série Aposta Que Amos. Ah, porque tu queres falar do nosso. Ah, ok. Vais-me falar de pandeiretas. Não, das pandeiretas, sim. Pois é, foste tu o responsável por isso e algo. Foste tu responsável por isso. Agora vou voar uma coisa. O meu sonho quando entrei para a faculdade era ser o gajo da pandeireta. Mas nunca consegui. E sabes os truques. Não, não, não. Eu queria ser, mas nunca. Foi porque não tenho jeito nenhum. Não sou nada coordenado e aquilo ia correr muito mal. Mas eu adorava ser aquele gajo. Então tiveste amor àquela década. Notas que depois sempre um bocadinho de ti e mesmo da tua história até pessoal. É impossível. Até porque isto tem a série tem muita tem muitos apontamentos eu não diria filosóficos mas reflexões sobre o amor e isto é impossível não transparecer um pouco e tens de desdobrar em tanta gente. Um pouco de mim nas personagens. Isso é importante. Olha, já que falas das personagens nós queremos mostrar-te uma coisa. Um vídeo. Eu e o João fizemos um vídeo em que representamos uma das tuas cenas e acho bem fixe. Fica bem atento. Vamos ver. Vamos ver. 3, 2, 1 Podia mas não. É mesmo a realidade tornada de pesadelo. Uma esquadra pronto para ser interrogado por algo que eu nem sei bem o que é. Pior eu não estou sozinha. Olha, não sei para quem não ia sair de casa grandes progressos uma esquadra da polícia. achas que eu te ia deixar em casa sozinha? Estavas com medo o quê? Que me raptassem? Olha, vim de ti tudo é de esperar. Pô, mas não tinha de aturar o teu mau humor. se não estivéssemos numa esquadra ias-me a ter era sempre estamos no sítio certo. Cala-te depois falamos, está bem? Igual 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 ele vai adorar e a Sara Cília vou adorar esta sítio por vocês vou aprender muito. Vou mandar currículos para o sítio que nós vamos ser olha, por acaso fala nisso vai haver uma segunda temporada já se fala disso não então esta sítio está a ser incrível não está? Sim não ainda já já também sim agora deixa-me descansar um bocadinho exato mas quem sabe não virá por aí uma nova série olha o feedback tem sido tem sido incrível é muito engraçado pessoalmente seguir através do Twitter que é um meio de perceber quando os episódios saem aquilo que nos dizem e há uma coisa que acontece que é haver muitas deixas dos atores que são transcritas para o Twitter e nós temos muitas quotes da série isso é fixe como é criar buzz não é? chamar o buzz e isso é muito engraçado e há realmente fãs da série e é muito engraçado quando tu vês uma coisa que escreveste outra pessoa apropriar-se dela isso quer dizer que o teu trabalho resultou não há melhor e o trabalho de toda a equipa porque esta série ao contrário daquilo que nós vemos se calhar muitas vezes nestas séries com gente mais jovem jovem adoro jovem tem um cariz muito cinematográfico tem uma forma de se ver um pouco diferente daquilo que estamos habituados com mais calma e mesmo isto foi passado para os atores os atores tiveram tempo a preparar as cenas e foi um trabalho fantástico mesmo muito bem muito obrigada obrigado eu adorei a cena queres vir cá mais dois ver nós mandamos-te um blu-ray da cena e depois queres também bolo podes levar o bolo à vontade podes levar sim podes levar e podes levar o azanha tem um ótimo esperto deixa-me só dizer a toda a gente que está lá em casa para acompanhar em cicradical.sabe.pt esta série aposta que amas e também aqui na cicradical e também ir até ao facebook da série aposta que amas deixar um like e acompanhar regularmente porque ela está disponível online David muito obrigado muito parabéns queria adicionar o David Carronha como amigo exato é para levar tudo leva tudo obrigado temos que alimentar os guionistas é preciso é importante obrigada